Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos começando agora mais um Bons de Garfo, o programa mais gostoso de TV, já que hoje fala de uma comida que eu gosto muito. Eu vou dizer até que é uma das minhas preferidas. O Arnaldo não gosta de falar de comida preferida, mas eu vou falar, gente. Eu adoro comida italiana. Arnaldo, quem temos o prazer de receber hoje? Olha, pela segunda vez ele tem um restaurante com o seu nome na fachada, né? E a clientela que o acompanha sabe bem que ele faz uma das comidas italianas mais refinadas de São Paulo e do país. São versões clássicas e algumas modernas, até diria abrasileiradas, que você não vê na Itália. Ele coloca às vezes carne com massa, carne com risoto, né? Inimaginável por lá. E o cozinheiro chegou no Brasil aqui há quase duas décadas para trabalhar no restaurante faz anos, onde ele ficou por 13 anos. Aí ganhou lá prêmios comer e beber, foi chefe do ano. Uma coisa incrível porque ele é realmente um talento consagrado. E agora ele está de novo em casa própria, né? Depois de ter passado pelo Girarrosto e pelo Loi Ristorantino, né? E também lançou modas na cidade. Antes dele não se falava em frégula, uma massa redondinha, firme, típica da Sardenha, onde ele nasceu, né? Também não se falava naquela papardela, o papardeli que ele cumprido e que as pessoas conhecem como uma massa longa, ganhou recheio. Bom, lançou moda. A gente tem o prazer de conversar com o Salvatore Loi. Bem-vindo, Salvatore. Obrigado. Bem-vindo. Obrigado, Helena, por me receber. Estou feliz de ficar aqui com vocês. Você sabe que era um pedido, um sonho que eu tinha há tempo, né? De receber um convite. O que chegou e estou aqui para falar com você, começar com você, falar de mim, falar o que você quiser. Diga uma coisa, Salvatore Arnaldo, quando foi fazer a sua apresentação, é uma apresentação longa. A sua carreira aqui no Brasil tem muitos anos e você já fez muita coisa. Mas a sensação que a gente tem que, de uns tempos para cá, a coisa foi um turbilhão, muita coisa acontecendo. Como você avalia o momento que você está agora? É intenso, muito intenso, como não foi... Acho que não teve tanto interesse, tanto em volta de mim como nos últimos períodos. Eu estou trabalhando a todo vapor, também tive que recusar compromisso porque não conseguia atender. Mas estou super feliz, estou contente, estou realizado. Na parte profissional, estou super empolgado. Tudo que eu faço está dando certo. Então, é importante isso, sentir isso. Tenho um objetivo na frente, tenho um objetivo, tenho algum sonho para ser resolvido, para acontecer. E estou nesta, estou trabalhando, estou do vapor. Qual foi o maior desafio de montar o restaurante Salvatore Loi, que abriu este ano? Enfim, qual foi o grande desafio de montar o restaurante, o cardápio? O que desafiou mais lá? O desafio mais era a construção dele, a obra própria. Acho que o cardápio não teve tanto trabalho, mas montar a equipe não foi o último dos meus problemas. Mas a obra mesmo, a construção do Loi levou muito tempo. Por isso, muito empenho, muito sangue frio, porque na hora estava, no momento também não era adapto para abrir um restaurante. Então, foi um pouquinho, foi muito intenso o sucesso de negociações, muito com fornecedores, com o mercado da decoração. Então, foi uma coisa bem, foi gostoso, mas foi intenso. Acho que nunca teve um encomenso assim de trabalho para montar um restaurante. Foi rápido, né, Salvatore? De qualquer forma, embora longo, mas eu fiquei impressionado. Foi uma obra que a gente pôde visitar, né? É, mas o que fica dentro, parece que não chega nunca para o dia. Então, é, fica sempre, é, cada dia que passa, nossa, cada dia, mais um dia, mais um dia. Tem que, tem que, as coisas, muitas vezes ficavam paradas porque precisavam esperar, era o time, era isso, né? Mas era, foi o, acho que foi a parte que mais me levou tempo, foi isso. Diga uma coisa, qual que é a sensação de cozinhar ali no Salvatore Law e a gente consegue te ver da cozinha e você consegue ver também quem está no salão? Você trabalhou muitos anos no Fazano que a cozinha fica em outro piso, então que você não tem esse contato com o público. Era uma vontade sua cozinhar olhando para as pessoas que vão receber sua receita? Sim, era, eu queria fazer isso. Quando visitei o antigo meeting, era, dava para fazer isso, dava para fazer. Então, eu trabalhei muito nisso, eu acho, eu quero, eu queria muito, não é que precisava de um palco, mas, é, trabalhar na frente, é, as pessoas gostam de ver isso. As pessoas gostam de ver o, né, o chefe, a equipe, trabalhando, produzindo os próprios pratos que vai na mesa. Então, é interessante, eu acho isso, é muito interessante. Também, também tem uma disciplina, é, não sei se todo mundo sabe isso, mas, é, trabalhar na cozinha à vista tem uma disciplina particular. Disciplina de equipe, disciplina de, é, de comportamento, de, de limpeza, de trabalho bem diferente de como ficar fechado ou gritando ou não sei o que. Ali, você não pode gritar com ninguém. Nada, nada. Senão, o salão inteiro vai se assustar. Para. Mas, é, foi, foi, é isso, a vista é outra coisa, a vista é, é, você tem um estímulo a ficar impecável, tem que ficar impecável. E, não tem erro, é, é, seja como, como, como você tem que decidir, é, chamar obrigada, chamar as pessoas que trabalham, chamar as comandas. Então, tem que ficar bem, é, concentrado, até o último cliente. Desde o começo até o último, você tem que ficar concentrado no que está fazendo. Não pode, é, atrasar, porque a pessoa vê você, você vê a pessoa que está, está esperando lá, esperando na mesa. Então, tudo, tudo, é, tudo é, é, é muito, é muito ordenado, muito. Os erros também são muito visíveis. Você teve algum erro, algum tropeço que te deixou, assim, é, numa situação mais delicada, alguma coisa engraçada nesse período já de funcionamento do restaurante? A gente está falando o quê? De três meses, quatro meses, né? Três meses, três meses. Teve, é, o cozinheiro que cozinha as massas, é, colocou, é, colocou a massa e o recheio, o ravioli recheado, é, o ravioli estourou, porque ele, é, por falta de experiência, talvez, ou, por falta, talvez, a massa estava um pouquinho mais grossa. É, é, deu, 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 deu uma chamada forte, mas são coisas que você consegue superar. Quando o chefe tem controle disso, você supera essas pequenas falhas que acontecem dia a dia. Todo dia acontece falha, o cara esqueceu uma guaneção. Acontece. Então você tem como, só olhando, só dando na tocada firme a ele, o cozinheiro que esqueceu de colocar aquele foie gras, ou esqueceu de colocar o aspargo. Quem está no salão não percebe, viu gente? Só eles percebem de dentro da cozinha. No salão não dá para sentir nada disso. Parece que está tudo correndo normalmente. Exatamente. As pessoas falam, não, Salvatore, estava tão perfeito. Ninguém percebeu. Melhor assim. Diga uma coisa, Salvatore, o restaurante leva o seu nome na porta e tem uma proposta autoral. Qual foi a marca que você quis imprimir no cardápio quando você montou? Eu queria dar uma cara nova à cozinha italiana. Eu estava três anos vazando, como falou o Lorenzato, mais de alguns anos trabalhando em outros lugares. E sempre eu vi tudo o que acontecia de italianos, o possível de italianos, era todo esquentar algumas coisas de receita. Então, de um jeito ou do outro, é sempre a mesma coisa. Eu quis... Requentar, então. Não é esquentar, é requentar. Requentar receita. Você pega uma coisa que já tem ali e dá um jeitinho só, uma cara diferente. Dá um visual novo. É, mas no final, no final das coisas, eram sempre as mesmas coisas. Eu me dava, me dava, me dava... A aflição é muito forte, mas é da italiana. Eu sei que na Itália a cozinha não ficou parada, não ficou para frente. Eu tive bastantes reconhecimentos incríveis que aconteceram. E aqui, não. São Paulo tem um grande mercado e ficava com essa... com essa coisa sempre devagar, sempre... Eu falava só. Temos aqui uma grande... temos um grande percentual de imigrantes italianos que vieram aqui, uma grande fatia da população de São Paulo, faz parte da... tem DNA italiano, mas tem que dar uma cara nova à cozinha italiana. Então, foi. Foi em frente, foi trabalhando, fazendo essas coisas... Papadeira recheada... Todo mundo ia muito de lado. Então, o que é isso, papadeira recheada? Papadeira recheada... E isso, quando eu fiz o ravioli carbonara também... Papadeira recheada é um ravioli que a gente não corta? É, mas querendo, se corta. Mas é o conceito de ter o ravioli, o ragu, o ragu nesse caso, o molho dentro da papadeira. A carbonara, o molho dentro da massa. Mesma lasanha, a mesma lasanha e a apresentação da lasanha que é faceada, dourada na panela é outra coisa. É diferente de você receber aquele bloquinho de lasanha que um dia tem 3.000 graus, outro dia está com 2.000, outro dia está com 1.000 graus. Então, é nem sempre igualzinho. Dessas receitas diferentes, tinha uma que eu queria te perguntar, que é o risólio. Que hora que eu vi no cardápio e falei, o que é isso? O Arnaldo já sabia, porque ele já tinha te entrevistado para a matéria, mas queria que você contasse, a gente tem foto também desse prato que é bem bonito. É lindo. Como é feito um risólio? O risólio, Helena, é tirar, não usar manteiga. Então, só a gente extra virgem. E o que faz o risólio é resaltar o sabor do arroz e dos ingredientes do arroz, do risolto, do risólio. Então, tudo isso, os sabores são bem marcantes, bem diferentes e mais leve. O risólio com risolto com manteiga fica tudo homogêneo e ele tende a ficar, a solidificar muito mais rápido no prato. Sem dúvida. O risólio, ele é cremoso, saboroso, dá sabores que você identifica, identifica o nome do prato, o que vai entre os ingredientes do prato, você identifica isso. No paladar. No paladar. Olha esse prato que temos na nossa frente, Arnaldo. Ah, sim, aqui temos, deixa só, olha, espero não desmontar, porque tá aqui um tempinho, foi montado há minutos. O que é que temos aqui, Salvatore? Esse aqui, Arnaldo, é um tartar, um tartar de filé de manzo, com ovas de truta, pinoli e uma crema de castanha do Pará. Ah, de castanha do Pará. Isso também não vai ter na Itália. É uma brasileiradinha. É, essa aqui é uma, isso é, no meu cardápio, Arnaldo, eu tenho esse que uso de ingrediente, o cumaru, o cumaru é a fava com leve estentório de baunilha e só, não uso mais outros ingredientes particulares, que são bem nacionais, são bem brasileiros e, enfim, são pouquíssimos ingredientes, mas só, eu acho que a combinação que lhe dava era interessante para o prato, para a receita. O sabor dá uma harmonia. Dá uma harmonia. Agora, você faz uma coisa que é muito típica do Brasil e que na Itália a gente não vê que é colocar a massa e a carne, o risoto e a carne, que o brasileiro adora um arroz do lado, né? O que que você acha disso, Salvatore? É, estou com 16 anos aqui no Brasil, então, alguma coisa na minha filosofia também mudou. Então, é claro que as pessoas me pedem isso, para fazer isso, então, o risoto, muitas vezes, muitas vezes, ou, por exemplo, carne com uma massa, carne, muitas vezes, ou acrescento, eu faço, tá bom, eu faço massa, faço ravioli, faço chato com legumes. Então, é uma concessão aos brasileiros, é isso. Eu faço, mas tem que ter uma troca, não vou fazer o mesmo, a condição que em uma receita podia ter uma batata, ou um legume, ia ser, vou colocar dentro do ravioli, dentro da massa. Então, é um encontro, tá? Podemos falar, então, que o universo das cantinas, desses pratos, uma massa com muito molho, recheada de carne, com a carne do lado, isso ainda te dá um pouco de aflição, dá para dizer? Olha, Helena, eu não sou contrário às cantinas, não sou contrário às tratorias, não sou contrário, absolutamente. Faz parte do folclore italiano, faz parte da tradição, tem que existir, tem público para tudo, então, não tem que existir. Agora, eu ficava assim, pensava muito quando os clientes vinham, me encontram no meu restaurante, bem, a tratoria, fala assim, a tratoria, ah, fui a comer lá na Itália, fui a comer lá no Estrelado, Bottura, o Carlo Cracolo. Fala, nossa, eu comia, foi incrível, fantástico, fui assim. O que fazem eles, essas pessoas? Claro que tem uma matéria-prima incrível. No meu pequeno, eu vou ter uma matéria boa, uma matéria-prima incrível também, no meu mundo, na minha realidade, na minha realidade que temos aqui no Brasil. Faço isso, eu trabalho a matéria-prima e no modo que apresentar uma coisa nova, né? É o que faço, então, tenho, tenho, em todos esses anos, o meu contato com pequenos fornecedores foi de cultivar ele, cultivar a paixão ainda mais, dá mais força, né? Essa paixão que tem para produzir, para fazer. E eu agora tenho, tenho isso, eu estou colhendo todos os frutos que eu plantei anos atrás. Tenho a melhor matéria-prima do mercado nacional. É por isso que, então, um restaurante sofisticado como o seu, que tem pratos, enfim, muito bem elaborados, e a gente tem esse aqui que tem ovos, por exemplo, a gente vê, Pinholi, é por isso que uma refeição sai cara, ela sai em média 250 reais por pessoa, é isso que leva ao preço? Claro. Ou isso somado ao serviço, o que que compõe esse preço, para o público que tem que entender um pouquinho isso mais claro, Salvatore? Então, são todos, são os vários fatores, né? Claro que a parte da matéria-prima tem um grande percentual, mas claro, vai junto com o serviço, vai junto com o manobrista, vai junto com a camisa, com a toalha, com os talheres, com o copo que você compra importado. Tudo isso acrescenta, tudo isso faz um blend lindo, fantástico, mas acrescenta, tem que ter um valor econômico alto para fazer isso. Podia ser uma coisa, podia usar um prato mais simples, um prato, não sei, nacional, podia usar um prato, mas uma comida assim, tem que colocar em um prato que resalta esse prato, resalta a matéria-prima que coloco dentro, a receita. E o cliente percebe isso, o cliente percebe, então, eu sempre falo, o cliente tem que ser preservado, sempre, dá uma atenção e ele tem que ser sempre acompanhado desde a paradinha do estacionamento, no valet, até depois da saída de tudo, tudo que ser perfeito, tudo que ser, o cliente, temos que, temos que, desculpa. Não, tem que ser surpreendendo. É? Encantado, qual é a palavra? Não, surpreendendo não, temos que respeitar, respeitar. Respeitar, claro. Respeitar o cliente. O cliente tem que ser respeitado, tem que respeitar sempre, porque é o cliente que volta, que dá o dinheiro, que volta, que faz com que o restaurante funcione. Vai da parte em frente, viva, né? Sem o cliente, o restaurante não faz nada, não se vive só de... Clientes eventuais. De eventuais, assim. Então, o cliente fiel que volta, volta hoje, volta aqui na semana, isso é a melhor coisa que tem, quando ele volta para comer, para degustar, para apreciar. Você tem uma legião, realmente, de seguidores que acabam indo à sua casa, são clientes fiéis, clientes que acompanham o seu trabalho. E queria que você falasse da nova empreitada, o que vai ser o MoMA, que eu tenho uma cara aí de que vai ser diferente do que você costuma fazer, né? O MoMA é um projeto que eu tinha na gaveta com o Paulo Barros, desde Girar Rosto, no Inglaterra, não é... Saiu, estava lá engavetado, depois, na hora que... Os acontecimentos aconteceram, né? Tiramos fora de novo esse projeto e foi prendendo alma, prendendo corpo e agora estamos lá, né? Quase. O MoMA é outro, é outro, é uma, é uma, é uma outra... Face do negócio, diferente? Outra face, não, é uma outra, outro conceito. Conceito. Não, sei que é a vontade. É um outro conceito. Fique tranquilo. É um outro conceito, né? O MoMA é Modern Mama, quer dizer que na Austrália é onde as pessoas têm que se sentir igual comer na mesa da própria casa. Então, vai ter... Eu falei para o Paulo de algumas coisas que aconteciam na minha casa, na minha família, da polenta, do risoto, da coisa de compartilhar as coisas. Então, tem muitos pratos que são compartilhados e... É um conceito bem de família. Eu, com o Paulo, tivemos muitas ideias igualzinhas, igual. Então, foi fácil montar o conceito primeiro, né? Com a agência de produção, foi fácil montar todo o projeto, toda a ideia de decoração. Foi fácil montar o cardápio, foi muito fácil com ele. Então, agora estamos lá, está crescendo, está amadurecendo tudo lá. Está amadurecendo, não, está crescendo a estrutura do MoMA, está quase... Estamos quase lá. Logo, logo, vamos começar a fazer testes e é incrível, né? E ele fica pronto agora em outubro ou atrasa um pouquinho? Acho que em outubro vai ser pronto. Está pronto. Vamos fazer tudo para você ficar pronto em outubro. Agora, você tem lá um parceiro de cozinha, que é o seu subchefe, Luiz Felipe Sousa. Como que é isso? Como que é essa comunhão entre vocês? Acompanha a carreira e é um rapaz que te respeita muito, enfim. E vocês têm uma sintonia. Como que é você achar essa alma gêmea de cozinha tão jovem? É, isso foi... Está comigo nove anos. Já nove anos? Nove anos. Ele entrou no faz ano comigo, era estagiário. E... Uma pessoa que tinha um futuro na administração e... De um dia para o outro, voltou tudo para a gastronomia. E ele se apresentou para fazer um estágio, no faz ano. E começou trabalhando. Ele tem... Ele quer aprender. Ele quer aprender. E tem humildade profissional. Muito. Isso aqui, para mim, é incrível. Não precisa ser só tu misto, não. É humildade profissional, porque ele quer aprender na profissão. E temos uma grande amizade, respeito um com o outro, muito, muito respeito um com o outro. E acompanha muito o meu... as minhas ideias. E aos pouquinhos, é claro que nove anos são já bastante. Um tempo longo. E ele está cada vez mais profissionalmente mais pronto, mais criativo. Tem uma bela base. Eu acho que está na base boa, ótima. E ele agora usa também óculos, o Aero. Então, já todo mundo fala, seu filho está lá, está esperando você. É quase isso. Eu acho que temos um futuro forte e grandioso na frente, nós dois. Muitas vezes eu falo para ele, Felipe, você... já passei por isso. Então, mas se você tem alguma proposta, você pode ir. Não, de jeito nenhum. Eu fico com você. Você que é a minha guia, eu vou acompanhar você. Até quando, não sei, mas vai ficar com você. Nove anos. Arnaldo, uma última pergunta. Estamos chegando ao fim desse bom de garfo. Olha, eu na verdade vou ter duas muito rápidas. Uma, você está montando uma rotisseria para vender produtos como molhos e tal, do lado do restaurante, uma pequenininha. Quando fica pronta? Então, esse era o projeto inicial, mas esse espaço foi ocupado para outras coisas. O restaurante ocupou o Salvador. Tem outras coisas, mas vai ser feita essa rotisseria. Vai ser feita. Essa rotisseria. Eu acho que é um sonho que eu tenho. Eu não quero fazer outro restaurante no futuro. Eu quero restaurante já. É suficiente o que eu tenho, que eu tenho experiência, que eu tenho vários e vários. Agora, o sonho de uma rotisseria é interessante. Na Itália fala que é uma... Delicatez... Não, Delicatez, é alemão, mas é uma... Esqueci. Não tem problema. Italiano, eu não posso ajudar. É, aí... Agora, a minha última pergunta. Então, a história é a seguinte. Tirando você, quem é... Porque é claro que eu não vou perguntar a você, quem é o melhor chefe de cozinha italiano hoje em São Paulo? Eu tenho... Ah, vamos lá. Tenho alguns nomes, né? Que são... Que eu gosto do jeito que trabalha ele, tá? Rodolfo E1. Rodolfo DeSantis. Rodolfo DeSantis. E1. Doninho do Cotina. Minha Cotina. Gosto do Luca Gozani. Luca Gozani do Fasano. E... Sinceramente, o Pique, talvez, faz alguns bons trabalhos, o Pique. Sinceramente, não... Que é Paulo Pique, do restaurante Pique. É, não vejo outros... Grandes... Grandes, grandes... Que tenha... Que tenha... Que leve uma... Que leve uma... Um conceito que eu entendo, atual. Que eu entendo. Essa criação, essa criatividade. Tenho isso. Não tenho mais nome, sinceramente. Tem alguns pequenos, mas acho que são muito familiares. do Petiroce 1, que faz o trabalho do Petiroce 1, que faz o trabalho do Petiroce 1. Marco Nezzetti. É, trabalha bem, tudo. Mas eu acho que são esses três aqui, que são pessoas que... Que me... Que admiro. Humildade profissional é isso, Arnaldo. Você é um grande chefe italiano. Indica a outros da cidade que as pessoas possam conhecer. Salvatore, queria agradecer a sua presença aqui no Bom de Garfo. Obrigado a você. Foi uma delícia. Muito obrigada. Boa sorte nos restaurantes. E a gente quer notícias do MoMA para poder falar na Verde São Paulo. Opa, estamos lá. Obrigada, Arnaldo. Obrigada a você que nos acompanhou aqui hoje no Bom de Garfo. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.